Cabecinha, João, atenção, cabecinha, correu, cabecinha contra João, atenção, cabecinha, correu, correu, bateu, pra fora! Pra fora! Pra fora, Cláudio. É, o João provocou a cabecinha, mostrou o lugar pra ele bater, engraçado que o João pediu pro lugar, foi pro outro. Tirou, mas tirou demais o gol também. Errou, como diria, 0x0, permanece com vantagem pro RPC. Agora vem aí o camisa número 8, não tem na relação, é o 8. É o camisa 8 que vai ajeitando a bola. Atenção, vai dando aquela afastadinha, o goleiro fica olhando nos olhos dele. Olhou, é o Gilberto, é o Gilberto do RPC. Correu, Gilberto, bateu, no meio, a gol, Cláudio Roger! Gol! Gilberto abre o placar, em vantagem, em vantagem! A equipe do RPC agora vem, mais um pra cobrança. São cinco cobranças para cada um, João, ali, mais uma provocada. Ele é bom no gol e bom pra provocar. Camisa 29, Lilomar, é o Ademir. Ademir, tem nome de craque, hein? Nome de craque. Ademir contra quem? Contra João, Cláudio? Ademir, Ademir, correu, bateu! Gol! Golaço, Cláudio! É, rapaz. O gol, o gol que ele não fez nos tempos primórdios, ele fez agora, Ademir. Mais um para a cobrança do RPC, Lindomar Gomes. Deixa ele se cruvar, tirar o bumbum da tela. Número 90. Vamos ver, já ajeitou a bola. Thiago. Thiago, Thiago, né? Com TH, né? Thiago, Thiago, Thiago. Bracinho cruzado, correu, Thiago, correu, bateu! Pegou! Pegou, voltou, 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 voltou. Ah! Ô, César, explica aqui pra galera o que foi. Ele dá dois passos à frente, Lindomar. A cobrança de pênalti no foot set é a mesma coisa do campo. O goleiro tem que estar, pelo menos, com um pé em cima da linha. Ele pula com os dois pra frente e depois pro lado. O árbitro foi perfeito na colocação. Ô, Lindomar. Oi. Vai você primeiro. O João é desse time aí, ó. Atenção. Correu, bateu! Agora fez. Gol! RPC 2 de Tsunami 1 nos pernos. Galera, chama todo mundo pra vir pra cá. Tem muita emoção aqui. E quem não tá inscrito no canal, se inscreva no canal. Quinta-feira eu tô querendo lá transmitir esse. Eu vou largar o jogo do Atlético e vou transmitir. Você que tá caçando jogo de galo. Ó, só uma correção. O goleiro do Tsunami, do RPC, na verdade, é o Ian, viu, gente? Ian. O João é o goleiro do Tsunami. Vem o DJ Tiago. DJ Tiago. Vai bater o pênalti. Atenção. Correu o DJ Tiago. DJ Tiago. Juizão tá fininho. O Alex tá te cornetando, Klaus. Foi você que falou que ele tava goando. Eu falei nada. Eu vou falar com o juiz. Eu vou entrevistar ele no final. E vou falar com o juiz. Esse é meu amigo Klaus, comentarista, falou que você tava godo. Eu vou falar isso com ele. Ô, César, eu vou falar com o juiz no final, que o Klaus falou que ele tava com uma pochete debaixo da barriga. É o Pabllo, árbitro, muito árbitro. É o Pabllo. Mas ele não tá gordo, não. Foi o Klaus que cornetou ele à toa. Gordo tá eu. Não, mas você é. Você é. Realmente, aí a gente tem que godo. Você é uma unanimidade, César. Quem que é esse? É o DJ Tiago, né? Teago. Vamos ver. Ian contra o DJ Tiago. É abusado o goleiro do RPC. É o Ian pra boca. Atenção. Correu. Bateu. Pegou. 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 E vai ser carregado ali, Klaus. Agora tá... Tá de quanto, César? Ajuda aqui a transmissão, César. Se fizer, acaba. Se fizer, acaba. Tem que fazer. Tem que fazer. Se o RPC fizer, galera, é RPC campeão. Galera, vai chamando todo mundo pra cá. Só que é, pensa e cuidado você, Lidão Marcos e César. Pra gente não se machucar e tirar daqui a câmera assim que acabar, viu? Ninguém se aproxima da câmera aqui, viu? Atenção. Correu. Bateu. É gol! RPC é campeão da série B de BH. Agora que eles querem saber, Klaus. Ó, Klaus. Demorou uma hora pra eles ficarem sabendo. Ô, juizão. Juiz, chega aqui. Pablo. Pablo.